Espero que alguma coisa aconteça hoje... Tudo bem com você, Porgoth? Ah! Minha amiga Assolume! Contemple! Ah, o seu cofre. Aquele que achei no túnel. Ele mesmo! Eu recebi isso quando minha querida mãe morreu. Nunca consegui abrir essa porcaria, mas a fechadura deve ter quebrado quando o britadeiro atacou. Depois de finalmente ver o conteúdo, quero que fique com a Marcia. Ah, minha irmã. Ela pode usar mais do que eu. Espera aí. Se foi dado pra você, por que não conseguiu abrir? Eu perdi a chave! Sabe como é com objetos pequenos, mãos grandes? Não espero que você saiba, na verdade. Suas mãos são delicadas, claro. Não! Não delicadas. É bem forjadas. É isso. Porgoth? Tá bom. Eu roubei a caixa. Era pra ela ter ido pra Marcia, mas eu... Queria alguma coisa da minha mãe. Só pra lembrar dela. Quer dizer que a caixa pertence à sua irmã e agora você quer devolvê-la. O que tem aí que te fez mudar de ideia? Nada! Eu só achei que ela iria querer de volta. Ela era apegada à mãe. Eu? Bem, eu sempre fui a fagulha perdida. Tá bom, Porgoth. Pelo visto, você quer que eu leve essa caixa pra sua irmã. Onde ela tá? Tá aí uma boa pergunta. Eu sei que ela tava trabalhando lá em Minéria. Hã? Tem uma amiga lá. Ela pode saber. Bem forjada e bem relacionada. Se eu passar por lá, vou tentar achar a sua irmã. Quem sabe ela me conta a versão dela. Tá bom. Bem... Se vir a Marcia, fala que... Ainda me lembro do Barril Voador. A Petra deve saber o paradeiro da Marcia. A Petra deve saber o paradeiro da Marcia. A Petra deve saber o paradeiro da Marcia. Seja bem-vindo, a Petra. A Petra deve saber o paradeiro da Marcia. Mas alguém vai abandonar a glória de a vitória. A Petra deve saber o paradeiro da Marcia. A Petra deve saber o paradeiro da Marcia. Jogue ataque. Ei, tô procurando uma Osseron chamada Marcia. Talvez ela trabalhe aqui em Minéria. Conhece ela? Marcia? Sim, é claro. Garota forte, não tem medo de trabalho. Diferente desses bebuns que tem aqui. O que você quer com ela? Ela tem um irmão no oeste. Ele me pediu pra devolver algo importante pra ela. Não sabia que a Marcia tinha irmão. Enfim, pelo que sei, ela tava trabalhando perto de uma daquelas velhas torres de Sinalcaja. A nordeste daqui. Obrigada. Hum. Brigas de família Osseron são feias. Te desejo sorte nesse enrosco aí. Ei. Marcia, o que você... Hum. Enfim, a nordeste... Briga. Hum. Eu, até a próxima, Petra. Até a próxima. Tchau, tchau. Ai, 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 ai Hum, melhor pousar A Petra disse que a irmã do Korgoth trabalha por aqui Imagino que ela não vai ficar muito contente em saber do irmão Mas pelo menos eu sou seu cofre de volta Marcia? Pois não? O que você... A moça Nora? Como sabe meu nome? Eu... Conheci seu irmão Korgoth no Oeste Me pediu pra te dar isso O cofre da minha mãe Aquele pilantra safado roubou ele de mim Pela Forja, ele também a roubou Na verdade isso foi um britadeira Ah, então ele morreu Não, ah, quando ele viu o conteúdo achou melhor te dar Ah, pelo vispo a consciência finalmente pesou Vamos ver então Uma joia Milagre ele não ter ficado com ela E uma carta A da mamãe O último desejo dela era... Que eu perdoasse o Korgoth Isso não faz sentido O Korgoth fez ela toda a família Sofreu demais Sempre por aí, atrás de Kaku Fácil Em vez de ajudar o papai na Forja Por que eu ia querer ele na minha vida? Se o Korgoth leu a carta, então... Talvez esteja querendo fazer as pazes Ele também pediu pra dizer que se lembra do barril voador? Ah, naquele inútil Quando criança a gente pegava uma chapa de metal e descia essa ladeirona Mas um dia, o Korgoth resolveu usar um daqueles barris velhos Pulou pra dentro do barril e saiu rolando Só que ele não parou no final da ladeira O barril continuou rolando com o Korgoth dentro E saltou da beirada Parecia até que o barril tinha asas do jeito que voou Daí, de bom! Direto na lagoa Achei que ele ia se afogar Mas o Sem Vergonha se arrastou Pra fora na margem e gritou De novo! Parece uma boa lembrança Acho que essa é a única lembrança que tenho da gente não brigando Deitados ali na beira da lagoa Rindo até doer a barriga Quando você viu meu irmão Ele... Estava bem? Na medida do possível Considerando que ele vive no meio do deserto Você podia... Fazer uma visita Ah... Quer dizer... Eu soube que tem umas pessoas indo pra lá, mas... Não sei não Vou pensar nisso Obrigada por me trazer isso Toma Pelo seu trabalho Obrigada Caso você decida ir Procure seu irmão num lugar chamado Campo Nenhoris Um lugar apropriado pra ele Simo! Tro Depois das mesmo Um lugar apropriado pra ele Um lugar apropriado para ele